O trabalho do Cristo é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Não te afastará os obstáculos do caminho, entretanto, doar-te a significação de cada um deles para que recebas em silêncio a mensagem de que são portadores. Não te impedirá o afastamento dos companheiros a que mais te afeiçoas nos encargos que te marcam a vida. Todavia, conceder-te-á energias e recursos para substituí-los até que surjam outros cooperadores decididos a apoiar-te. Não te livrará da enfermidade de que ainda precisas. No entanto, iluminar-te-á o entendimento para que lhe assimiles o recado salutar. Não te retirará dos desenganos e decepções que o mundo te propicie, mas auxiliar-te-á a extrair deles mais luz ao próprio discernimento. Não te desligará do parente difícil, porém, ajudar-te-á a aceitá-lo e compreendê-lo em teu próprio benefício. Não te proibirá as quedas prováveis nas trilhas da existência. No entanto, ensinar-te-á através da própria dor, onde se encontram as situações que te cabe evitar em auxílio a ti mesmo. Não te demitirá dos problemas que porventura te ameacem a paz. Contudo, dar-te-á serenidade para resolvê-los com segurança. Não te buscará nos labirintos de ilusão, nos quais talvez haja penetrado impensadamente. Entretanto, clarear-te-á o raciocínio para te libertar. A fé em Deus, por fim, não te mudará os quadros exteriores de luta, mas infundir-te-á paciência, a fim de que compreendas, em todos eles, os degraus de elevação que necessitas para escalar os cimos da vida interessível. A fé em Deus, por fim, não te procurá-te-á, mas infundir-te-á, mas infundir-te-á, mas infundir-te-á. A fé em Deus, por fim, não te procurá-te-á, mas infundir-te-á, mas infundir-te-á. Amém. 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 Amém.